Os primos com o Tiago Ossk e com o Cêntric, mano. Jogam padel com o Tiago Ossk e jantam com o Cêntric. Coisa linda. Aí estão eles. Aí estão eles. Tsa 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 tsa! Os pitos da Wish. Como é que é, meus companheiros e companheiras? Aí são primos. O que é isto? O que é isto? Que merda é esta? Ok. Falta a gostar. Primaço, estamos aí no movimento cardíaco. Vocês já sabem qual é que é a situação. Como é que é? Não puseste cinto de segurança e estás a levar na cabeça. Não pus. Ah, pois não. Pois não. Mas aqui na casa, acho que se tem de dar o ISO. Na Bélgica, cá atrás não é estritamente... Pois não. Podemos entrar? Podemos entrar. Fizeram-nos assim lá dentro. Aí é cumprido. O que é isto? O que é isto? Cheira à loja. Posso dar um abraço? Tchau. Gosto muito do teu trabalho. Obrigado. Ai, caralho. Como é que é, primo? Apanhar não foi mal time. Apanhámos. 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 Mas arranjámos a bolé do Sr. Fabiano e conseguimos chegar a tempo. Aqui, lembrar que tu pensou... Passado, passado. Sabes que o nosso canal existe para que tu... Era isso que quer dizer. Tu pensou com aquela dica espetacular. Há sete anos. Aia, mano. Com o react do Nine Miller, mano. Aia, bro. Eu lembro-me de ter visto essa merda. Porque eu fiz react da sessão. Da cena do golpe baixo, mano. Está a tentar explicar um bocado, mas... O Tiagovski não saiu muito bem a explicar. Mas tem bebido para caralho, uais? Incrível. Tu basta essa dica. O Nine Miller mandou muitas boas. Ai, concordo com o Yuri, mano. Nesse sessão que havia só 10 mil dicas, não é? O Chupa Pilas foi a que o Tiagovski identificou como sendo a melhor. Não vou entrar por aí. Não vou entrar por aí. Não vou entrar por aí. Vai contra vocês. A gente depois senta vocês todos. Ah, 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 ah. Isso? Falta não estar à espera desta dupla. Foi perfeito. Vamos! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Oh, Cardoso. Não tenhas piedade. Ah, cabrão, pois. Oh, Tiago. Oh, Tiago. Ah! Isso também é falta de respeito um bocadinho às vezes. Ah, está-te acolando. Pois é, pois é. Bora lá. Olha eles a ganhar e nunca jogaram o Pavel na vida. Seria que já a jogaram. Consentra, consentra. Isso, isso. Ai, caralho. É muito engraçado, mano. Puta que pariu, mano. Estapou do caralho, mano. É muito engraçado. Naturalmente. Mas vocês com umas aulinhas também depois começam a... Não, eu começo a... Sim, sim, sim. Primeira aula é gratuita. Vocês precisam trabalhar mais um bocadinho. Nota-se que está a sair. Sim. Eu também estou. E temos uma prenda para ti, Tiago. Se a gente esteja a ir embora. Vamos ali, vamos lá. Até tenho medo. Tens aqui? Até tenho medo. Percebo. Não, está bom. Primoce. É para ti. O Cancel mandou para ti. Não pode ser. Bro, what? Mano, como é assim, bro? Para ti, para o Tiago. Ele sabia que era para ti, atenção. Exatamente. Mano, what the fuck? Ele não sabia. Ele disse que era para pôr o quê? Mano, eu sei se eles estão a dar tanga. Se isto for real, se eles tiverem uma t-shirt com o Cancel, que eles podem perfeitamente ter ido pedir para estampar e terem comprado uma t-shirt do Alilal. Mas se eles tiverem uma t-shirt do Cancel, para dar ao dono do Lamborghini do Cancel, Mano, é impressionante. É lindo isto. Isto é histórico. Mal, não se está a saber, nem se estava a contar com isto. Pá. Que momento. Estou-me a dar uma tanga. Não, 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 não. A sério. Os sensores. Ah, já. Não sabia, sabia. Por escrever os sensores. Estou a falar mesmo assim. A sério. A sério. A sério. Mano, grande cena, caralho. Foda-se. Coisa linda. É o João, primo. Dá-lhe um abraço também. Obrigado. Ele está lhe a cheirar. Foda-se, grande cena. Pá, que giro. O movimento cardíaco vai se basear nisto. A gente vai ter como todos aqueles que a gente achar que deve ter e fazer brincadeira. Imagina o Yuri, fazer mergulho. Sem petija de oxigênio. Pá, era uma cena que eu gostava de ver. Bora lá. Era uma cena. Lá para baixo. Lá para baixo. Lá para baixo. Olá, prima. Mano, grande conceito desta cena nova dos primos. Pode, claro que sim. Olá, boa noite. E por tu, também. Tudo bem? É pá, obrigado. Desculpem-me. Desculpem-me a invasão. Eia, primo. Grande rei, mano. Camada, mano. Muito bom, bro. Foda-se. É tipo francesinha. É obrigatório. Foi ele que nos disse agora. Foi ele que nos disse agora. Primaço, então. Tivemos a bater um pádel, demos-lhe um tarião. Ele não estava à espera. Chegámos lá. A gente nunca jogou, mas a gente sabe... Aposto que perderam. Aposto que perderam, bro. Aí é bem. Aí é bem. Agora é que vai. Agora é que vai. Não estava nada à espera. Agora é que vai. Pois, esta malta. Esta malta. Primaço. Estamos aí ou não, primo? Tchau. Foi. Coincidência. Foi. Eu vou ir para casa e agora. Aqui para o set. Porque havia pessoal que pudesse ter perguntas para o Cêntrico. Cêntrico é beber Coca-Cola. Falta de respeito, caralho. Toda a gente a brindar com uma jola. Cêntrico é beber Coca-Cola. Temos de falar sobre isto. Terrimou e o caralho. Temos de falar sobre isto. Cêntrico, por amor de Deus, bro. Não bebes, fazes de conta, enches a puta do copo e bebes como se fosse água ardente. Fazes cara feia e bebes essa merda uma jola com toda a gente. Ou não? Eu acho que sim. Por isso é que... Ainda por cima com uma francinha. Eu acho que sim. Quando fiz 18 anos, ou 20. Um colega meu chegou para o mítico beber 20 shots que tem alto. 20 shots? Estás a mentira. Mano, arrebentaste todo, não é? Não bebeu, não bebeu. Oxêntrico, estás a dar cap. 20 shots, mano. Aquela merda é tipo vodka. Vais começar a vir ao barco, não é? 20 shots seguidos. Uma cena é ao longo de uma noite. Assim, 20 shots, bang, 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 bang. Tipo, é uma merda que dizer que tens de beber uma garrafa de absoluto chug, mano. Não dá, bro. Né? Atenção, deve beber alguém que já o fez, mas... Não dá. Eu estou aqui com o excêntrico e estávamos a conversar e ele estava a dizer que aos 18, aos 20 anos, que tinha bebido 20 shots de Golden 3. É verdade, sim, senhor. Nós aqui em casa fazíamos isso. Quando a gente fazia antes, devíamos o número do aniversário em shots. Porra. Porra. Mano, estamos aqui com o pessoal a confirmar isso? Maluco, bro. Não, é isso. É isso que ele está a falar. É isso que ele está a falar. Tipo, isso é... Mano, caralho, bro. Tipo, qual é a ideia? Assar uma chouriça depois? Chegarem o esqueiro à boca e assarem uma chouriça na barriga? Mano, foda-se, bro. E aí? Seguidos. É que ao longo de uma noite tudo bem. Seguidos, é, mano. Já tá, já tá. Já foi, coxinha. Ainda não? Posso mandar um beijinho à minha mãe, à minha mulher, aos meus filhos? Coisa linda, caralho. E aí? Tchau. Tchau.